O Big Brother pegou influenciador digital, né? Você já fez Fazenda, Power Couple. Você iria para o Big Brother também se te chamasse agora, nessa próxima edição, que eles já vão bolar agora? Ah, eu iria. Eu adoro. Você igual ali rinde o bloco, mano. Lá não chega boleto para pagar, não tem conta para pagar, você recebe, ainda concorre a quase 2 milhões. Vai para a academia. Toda hora chega um boleto, toda hora chega um boleto, aqui não tem para onde correr esse boleto. A academia é grátis? É difícil pagar um boleto, é isso aí, Nicole. Olha, lá você não precisa ir no mercado, não tem boleto. É. Open Bar. Pô, Nicole, você está um espetáculo, hein? Puta, parabéns. Você está linda. Obrigada. Você também está magrinho, hein, meu? Ah, eu estou fodido, eu estou fodido. Eu estou fodido. O que quer? Está bem, ó.